Um ano de investigação por parte da polícia, num conjunto de ações muito bem coordenado pela Secretaria de Segurança Pública. Pelo menos 10 policiais militares foram presos, são suspeitos, de envolvimento com uma quadrilha de tráfico de drogas que agia na região de Colombo. Inclusive essa quadrilha se utilizava de menores. E o esquema era muito bem organizado, até com hora para esses jovens trabalharem, em cada rua um tipo de droga diferente era vendido. A operação foi ontem, você vê o resultado agora aqui na tela da RIC TV Record, põe no ar. Foi uma operação de quase um ano que colocou atrás das grades traficantes e até policiais militares que trabalhavam para criminosos de Colombo. Os policiais presos já respondiam a outros processos administrativos e usavam o nome da instituição para cobertar a venda de drogas na cidade. Durante a operação, a polícia prendeu armas, drogas e muito dinheiro. Essa rua, praticamente a rua José Maria Paranhos, é uma rua que fica no Guarani, é uma rua bastante movimentada, onde é dividido em três pontos. Esses três pontos eram os pontos principais que envolviam o quê? Um ponto especificamente a maconha, um ponto especificamente a cocaína e outro ponto especificamente a crack. Então era uma situação muito distribuída, muito bem organizada. O tráfico de drogas aqui, existiam escalas de serviço, onde eles tinham horários, onde eles faziam a permanência no local. Existia uma grande utilização de menores com relação à realização do tráfico, muito organizada efetivamente. Que dava uma movimentação, como disse para os senhores aí, cerca de aproximadamente 7 milhões e meio ao ano de movimentação de dinheiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais. Policiais militares acusados de envolvimento com a quadrilha também foram presos. Eles vão responder por extorsão e por vender armas para traficantes. Nós vamos ver ainda quais são os casos que estão dentro da nossa atribuição. E se por acaso tiver correlação com a nossa gama investigativa, nós instauraremos inquérito policial ou então faremos o flagrante de alguns casos pontuais. O chefe de